Música Estamos aqui no centro da nossa linda cidade de Nova Prata, na Praça da Bandeira. Meu nome é Gustavo e eu queria passar algumas informações e algumas colocações sobre o nosso Festival do Folclore e sobre a grande ação solidária que estamos fazendo conjuntamente com o Festival. Bom, pessoal, assim, são várias as formas que você pode ajudar as pessoas que realmente estão precisando, certo? Nós temos uma ação interessantíssima dentro do Mercados Porta com a compra de um rancho, um rancho básico para uma família, custa 60 reais, você compra, não precisa levar o rancho, o Porta depois entrega. Nós temos o troco solidário também no Porta, no supermercado Porta, aquele seu troco que você vai jogar numa gaveta, doe para essa ação, que ele vai ser direcionado, muito bem direcionado e pessoas que realmente estão precisando vão fazer uso disso. Temos uma outra ação também muito interessante logo ali do lado na Clipe, Clipe Era do Papel, está vendendo kits de material escolar para aquelas crianças que não têm condições de comprar o seu material escolar, então são dois kits, um com mochila e outro sem mochila. Isso são algumas ações na parte do comércio. Muitas outras ações estão vindo. Nós temos um número para doação. Incrível isso, é um número que você liga, é atendido pelo Miguel Roncato ou para Elisa Volpato e automaticamente você é direcionado para uma operadora que vai lhe botar a opção de fazer uma contribuição em dinheiro usando seu cartão de crédito, seu cartão de débito ou até um boleto bancário. Você recebe por MSN ou por e-mail um link e com toda a segurança, direto da sua casa, você faz a doação que quiser. Cinco, dez, quinze, cinquenta, cem reais, o que você quiser. Estamos fazendo uma série de arrecadações também. Tudo aquilo que está sobrando na sua casa está fazendo falta para alguém. Na Casa do Idoso estamos recolhendo muitos, muitos donativos. Sábado agora tivemos uma excelente atividade com o pianista em casa, que foi uma ação do CDL numa atitude muito bacana, onde se arrecadou mais de meia tonelada de donativos. Algo inédito em Nova Prata. Nós estamos colocando aqui em Nova Prata uma nova era, uma nova maneira de pensar, principalmente em função dessa pandemia que ceifou tantos empregos e deixou tanta gente em dificuldade. Gente do interior, gente que realmente está precisando de ajuda, certo? Ajude com o que você pode. Esta é uma ação solidária dentro do Festival Internacional do Folclore. Muito obrigado, minha gente. Tchau, 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 tchau.